Ei! Ei, você mesmo acompanhando! Você sabe qual a maneira mais fácil de evitar a infecção pelo coronavírus e as infecções hospitalares? Não? Não sabe? Então a gente vai conversar um pouquinho agora. Eu sou Conceição, enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e venho trazer informações bem importantes para vocês. A forma mais simples de evitar as infecções é através da lavagem das mãos. E então eu estou convidando você, acompanhante, a deixar os equipamentos de proteção individual, máscara, luvas, toucas, para aqueles que realmente precisam. Os profissionais de saúde e os acompanhantes que estão com o paciente em precaução de contato. E se você estiver apresentando algum sintoma respiratório, tosse, espirro, coriza, não vem para o hospital. Fique em casa, lá você vai proteger o seu paciente e se proteger. Outra informação importante, se você está vindo de outro estado ou outro país, espere 14 dias antes de acompanhar o seu paciente. E se você tem mais de 60 anos ou doenças do coração, pulmão, diabetes e hipertensão, evita vir para o hospital. Contamos com a ajuda de vocês para que juntos possamos superar essa fase difícil. Tchau. 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 Tchau.